Item de número 36, processo 48.500.00.11.11.2017, dígito 85. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do Pará SA, CELPA, em face do despacho número 3.959, de 2015, que determinou ao ONS a cobrança das parcelas de ineficiência por sobrecontratação, PIS, das distribuidoras, dentre outras providências. O relator, o diretor Tiago de Barros Correia, informa que há pedido de sustentação oral. A resolução normativa 399, de abril de 2010, tratou das regras de contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível e temporário, bem como da forma de cálculos em cargos correspondentes e de outras providências. A resolução normativa 666 revisou as regras de contratação do sistema de transmissão e revogou a resolução normativa 399. Foram mantidos, contudo, os critérios de apuração e ineficiência de contratação. Ao longo dos anos de 2012 e 2015, o Operador Nacional do Sistema encaminhou ao ANEL os relatórios da apuração das parcelas de ineficiência por sobrecontratação, que é o PIS, referente aos anos de 2011 a 2014. A SRT apresentou análise sobre a apuração das PIS apresentadas nas notas técnicas do INES por meio da nota técnica número 58. Em 16 de dezembro de 2015, foi publicada a despacho de 3.959, com decisão da diretoria colegiada da ANEL acerca da cobrança da PIS apurada pela ONS. No período de 11 a 14, as distribuidoras relacionadas, entre elas a CELPA, atualizadas aos preços de junho de 2015. Em 28 de dezembro de 2015, a CELPA interpôs pedidos de reconsideração ao fácil referido de despacho, com o pedido de efeito suspensivo para as respectivas cobranças. Em 5 de janeiro de 2016, foi publicada a decisão da ANEL concedendo o efeito suspensivo requerido em face à determinação emanada no despacho de 3.959. Em 11 de janeiro de 2016, foi sorteado o relator do processo. Em 26 de fevereiro, minha assessoria solicitou à SRT a análise dos argumentos constantes no PIS de reconsideração. Em reunião presencial realizada em abril de 2016, os representantes da distribuidora apresentaram as principais argumentações presentes no PIS de reconsideração. Na data de 20 de abril, é interessado a protocolo e informações complementares à instrução processual. Já em março e abril de 2017, a SRT solicitou alguns esclarecimentos ao INES e à distribuidora, que foram respondidos por meio de correspondências eletrônicas juntadas ao processo. Ainda também em abril de 2017, a SRT concluiu a nota técnica de número 39 e encaminhou os autos a essa relatoria para a posterior deliberação da diretoria e colegiada. Em junho de 2017, a PIS da CELPA, minha assessoria, reuniu-se com os representantes da distribuidora e com a SRT. Por fim, as informações complementares trazidas pelas interessadas foram analisadas pela SRT, que em suas recomendações manteve a opinião expressa na nota técnica número 39, é o relatório. Convido a fazer a sustentação oral o Sr. Tibúrcio Valeriano Dantas Gurgel, representante das centrais elétricas do Pará-SEAP. Boa tarde, doutor Tiago, os demais integrantes da mesa, todos aqui presentes. O pleito da distribuidora, ele se refere à cobrança pelo ONS do PIS, na apuração do PIS 2011 a 2014. Na verdade, a empresa traz aqui três pontos de suprimento que a gente não concorda, ainda diverge com a decisão proferida na nota técnica da SRT. Mas nos demais, a gente concorda, conseguiu chegar no consenso. E a gente apresenta aqui a justificativa para esses três pontos. Lembrando que a penalidade foi apurada à luz da resolução 399, então o mesmo processo já teve alguns avanços da nova resolução 666, que é um dos pontos que a gente traz aqui para a discussão. Primeiro, a gente traz os pontos aqui de divergência, que seria o de Altamira 69, que o ponto principal é a entrada de um grande cliente, que no caso é a CCBM, o consórcio construtor de Belo Monte. E outro que é outro caso, que a gente fala da confiabilidade na contratação de dois pontos, que são um dos principais pontos lá do Pará, que é o ponto do Guamá 69, que atende a região metropolitana de Belém, e Marabá 230. Com relação ao ponto de Altamira, a apuração foi em 2012, a ineficiência foi considerada em 2012. Ocorre que a Celpa, quando contratou o ponto em 2012, ela tinha que contratar já com a entrada do consórcio Belo Monte, que foi passado o cronograma para a empresa. Eu não poderia deixar de considerar na contratação a entrada de Belo Monte. Primeiro, que eu preciso cumprir para a contratação do ponto, e Belo Monte eu estou falando que ele ia representar só naquele ano 50% da demanda do ponto, então precisava, como a contratação é feita no ano anterior, já constar a entrada do grande consumidor. E assim, a empresa não tem responsabilidade do cronograma do consumidor. Ele atrasou, não é a gestão da Celpa ficar fazendo gestão de entrada de consumidor. Eu preciso seguir os cronogramas que a empresa recebe. E outro ponto seria o seguinte, então a gente vê no gráfico que em 2011 a empresa atingiu a contratação no ponto, em 2012 eu não atingi os 90% devido ao atraso dessa obra. E se a gente for analisar 13 e 14, e até falo de demandas, eu estou falando que eu tinha contratado na ponta 45 mega e fora a ponta 45, em 14 eu já tinha contratado 70 mega nesses pontos. Então se eu fizesse a contratação em 11, em 12, abaixo do que a empresa já contratou, eu ia estar primeiro sinalizando para o ANS, eu ia estar dando um sinal errado, porque aquele ponto já precisava, em 2012, de aumento de demanda. Então a empresa vai, pede redução e no ano seguinte eu ia pedir aumento. Inclusive vale destacar que em 2014 esse ponto teve problema de capacidade e foi necessário inclusive o transformador que era N-1 entrar em paralelo, porque a demanda no transformador já estava superando 100%. Então, para o ponto de alta mira, a empresa entende que não houve ineficiência de contratação. E aqui a gente traz já uma própria decisão na nota técnica 58 da SRT, que esse caso pode ser tratado como excepcionalidade, como foi também um caso da Eletro, que tem uma região que tem variações de até 48% na demanda, de um ano para outro, e que é difícil essa previsibilidade e foi dado esse tratamento excepcional para a Eletro. Então a gente pede que seja reavaliado por ponto de alta mira e assim, que seja retirado esse excludente de responsabilidade da CELPA pelo atraso do canteiro de Belo Monte entrar no cronograma que ele nos enviou. E o segundo é o ponto que a gente chama de contratação de confiabilidade. No nosso caso, o ponto de Guamá, que é um dos principais, ele tem capacidade de transferência de carga com ponto de Utinga, que são dois pontos da região metropolitana, de até em média 50 mega. Então quando a empresa, apesar da resolução à época não ter a sinalização da possibilidade de contratação de confiabilidade, as empresas já adotavam tal prática, porque qualquer necessidade de transferência, ela pagaria uma ultrapassagem. Então era melhor você contratar com confiabilidade e na necessidade de transferência você atingiria a demanda contratada. E com relação a Guamá, a gente tinha essa possibilidade de transferência com a Utinga. E aí assim, para reforçar, a gente traz os contratos de Guamá de 11 a 16, que a empresa não teve contratação e ineficiência nesse ponto. E é o seguinte, em momento algum a Celpa teve a necessidade de uma redução expressiva de demanda no ponto. E hoje, com a resolução 666, essa contratação da confiabilidade, ela está oficializada. Então a gente pede que seja dado esse tratamento e seja possibilitado a não apuração de ineficiência, porque a empresa entende que não foi contratado de forma ineficiência o ponto. O ponto havia sim a necessidade de contratação da demanda e, claro, na necessidade de uma transferência, no caso de 2011, a transferência foi inversa. Eu tive que transferir a carga da pedreira do Guamá para a Utinga e por isso que a demanda do ponto não foi atingida. Mas assim, houve a necessidade de transferência. Se houvesse a carga oposta na Utinga para o Guamá, a gente teria atingido os 90% já mínimo da necessidade. E aí, assim, e reforçando, não houve nenhuma alteração importante no valor do Muxi, que reflita a ineficiência da Celpa na contratação do Guamá. E aí, a gente traz o caso de Marabá, que também é similar ao caso de Guamá. A gente tem uma contratação lá, na época, 11 e 12, a possibilidade de transferência de carga era com o ponto de Carajás. Inclusive, em 2011, foi realizada uma transferência em contingência na ponta, mas não houve a necessidade de fazer essa transferência fora ponta. Mas assim, o que justifica é que a contratação foi feita de forma eficiente, só que não houve a necessidade da manobra. E a empresa não iria fazer uma manobra simplesmente para bater os 90% mínimo contratados. Então, assim, e esse foi um dos pontos que a 666, ela evoluiu na resolução, porque hoje ela prevê já esse tipo de situação, a possibilidade de contratação dessa confiabilidade para que eu possibilite a empresa de atender os consumidores da melhor forma, sem que eu precise descontinuar o serviço. Então, a gente faz as transferências e isso fica na contratação sem uma penalidade de ultrapassagem. E a gente traz aqui a nota técnica 34, 2016, que ela foi favorável ao pleito da SEMAR e da SEB, com relação a esse ponto de confiabilidade. Então, assim, apenas lendo o voto, a diretoria colagiada da ANEL adotou no próprio voto, que embasou o despacho 3959-2015, um entendimento que é razoável expurgo da PIS nos casos de pontos de conexão contratados por razões de confiabilidade no atendimento dos usuários, ainda que sobre a vigência da resolução 399-2010. Então, no voto, tem descrito que optou-se por operar com a SE Guará, que é o caso aqui da SEB, SE com 5 bar de 13.8 abertas, sendo atendida, respectivamente, pela SE Taguatinga e Brasília Centro. Dessa forma, houve uma redução do murchi em Brasília geral. Caso tal medida não fosse adotada, terminaríamos carregando a SE Brasília no mínimo de 183 MB. Então, na época, a SEB precisou fazer essa manobra, não atingiu o murchi contratado, o 90% mínimo, e, mesmo assim, a diretoria optou por acatar o pleito da distribuidora e expurgar a PIS, e foi o mesmo caso da SEMAR. Então, em resumo, o nosso pleito é que seja dado para o nosso ponto de Guamá e Marabá o mesmo tratamento dos pleitos aprovados para a SEMAR e SEB, então, na nota técnica 34, considerando a contratação de confiabilidade no atendimento de usuários para esses pontos. Então, que seja dado um tratamento isonômico, que, no nosso entendimento, ele não está sendo dado nesse caso, que é o mesmo caso da SEB e da SEMAR. E, no caso de Altamira, seja considerado um caso passível de tratamento de exceção devido ao atraso da entrada de CCBM, que representa quase 50% do murchi contratado do ponto. E, caso os pleitos não sejam acatados, que o processo seja submetido para análise da procuradoria e que seja retirada de pauta. Obrigado a todos. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, aqui trata-se da análise do PIB de reconsideração interposto pela CELPA em face do espaço de 3.959, de dezembro de 2015. Os valores das PIS apuradas relativos ao período de 2011 a 2014 totalizaram R$ 6.390.000, a preços de junho de 2015. Já na nota técnica 39, a SRT realizou a atualização monetária dos valores utilizando o IAT referentes ao ciclo de 2016 e 2017, tema que retomarei ao final dessa fundamentação. Para a FIS análise, as argumentações trazidas pela concessionária foram distribuídas em cinco agrupamentos, a saber montantes de usos contratados com redundância para garantia de confiabilidade, frustração ou atraso da entrada de cliente de grande porte, atraso na obra da transmissora, situação atípica do sistema envolvendo a rede básica e atraso de obras da distribuidora. O ponto de conexão ainda não estava em uso. Preliminarmente registra ainda a questão solicitada pela CELPA acerca da sua condição de empresa em recuperação judicial entre setembro de 12 e abril de 14, situação esta que na ótica da CELPA justificaria tratamento diferenciado em relação aos valores de PIS. A meu ver, este questionamento é tema ultrapassado, primeiro porque em novembro de 2014 a empresa já havia superado o processo de recuperação judicial e segundo porque o despacho contra a qual a CELPA recorre, data de dezembro de 2015. A seguir passo a análise dos argumentos trazidos pela interessada. Então em relação à questão da redundância para confiabilidade, nesse primeiro grupo, conforme o detalhe Quasso 2 da nota técnica da SRT, encontram-se os pontos de conexão de Guamá, 69KV e Marabá 230, para os quais foram analisados seis ocorrências. Segundo a distribuidora, no caso de Marabá 230, a sobrecontração resultou de uma não realização de atendimento planejado de nova carga da subestação Onça-Puma, pelo ponto de conexão, conforme o must contratado. Posteriormente, o ponto de suprimento da nova carga foi alterado para o ponto de Carajás 230, sendo contratada nessa carga o ponto de Marabá 230 para garantir a possibilidade de manobra em caso de contingência no ponto de Carajás. Assim, conforme alegado pela distribuidora, ambas as sobrecontratações tiveram a finalidade de garantir a confiabilidade no atendimento de usuários, mediante remanejamento de carga, e devem ser desconsideradas na população de PIS por força da aplicação de leis mais benéfica. Para sustentar a sua ligação, foi apresentada a tabela informada à ONS, no âmbito da contratação do must do século XVI e XIX, que indicou os pontos de conexão de must redundantes e os pontos de origem de redundância. A CELPA apresentou também planilhas de estudos de plano de ampliação de reforços, o par, referente ao período de 13 e 15, para demonstrar os remanejamentos de carga entre as subestações e os gráficos das curvas de cargas para evidenciar as manobras de confiabilidade para os pontos de conexão de Iguamá e Marabá. Adicionalmente, a documentação encaminhada pela CELPA, a CRT analisou a análise dos termos aditivos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 do custo 75 da CELPA, nos quais se pôde observar o comportamento da contratação do must nos pontos de conexão ao longo do período. Após a análise dos termos aditivos e nas informações apresentadas, não ficou caracterizada a situação de redundância para garantia de confiabilidade na contratação do must nos pontos de conexões Iguamá-69 e Marabá-230, nos anos em que ocorreram as sobrecontratações avaliadas, ou seja, 2011 e 2012. Nesse sentido, registra a SRT, a resolução 399 indicava ocorrência em rede básica, o DIT, para justificar o não cumprimento do valor contratado, não sendo este o caso em questão. Assim, até a edição da resolução 666, não havia indicação para a contratação acima da demanda máxima para atender critério de confiabilidade, e também não foi identificada essa tentativa na contratação da CELPA. Aqui vale a pena esclarecer que, de fato, a resolução 666 prevê essa hipótese da contratação por confiabilidade com os valores sendo informados pelo ONS. Então, por isso que a gente junta aqui e mostra que, depois de 2018, esses pontos fariam parte lá do âmbito da contratação. Para a resolução 399, a regra era outra. A gente não fazia essa aplicação, mas dava uma olhada lá nas ocorrências de rede básica. A gente aplicou um entendimento benéfico da 666 para, de fato, para a SEMAR e para a SEB. Mas não me parece que é um entendimento pacificado. E a própria SRT instrui agora o processo indicando que, na verdade, há mais problemas associados à aplicação da 666 sem essa identificação dos pontos do que benefícios ao sistema. Então, o que se propõe aqui é que a gente faça uma análise mais balizada na forma da 399, não da 666. Quer dizer, tem formas de tratar, mas é preciso demonstrar que houve uma ocorrência que determinou a necessidade de manobra. E aqui, no caso concreto, a SRT fez a análise dos termos aditivos e entende que não há justificativa para desconsiderar os pontos de Guamá e Marabá. Eles sozinhos respondem por praticamente todo o valor de 3 milhões que vai remanescer. Aqui são 2 milhões e alguma coisa. Então, em relação ao atraso do cliente grande porte, que é a conexão de Altamira. Segundo o agrupamento, contempla dois casos observados no ponto de conexão Altamira 69, conforme o detalhamento exposto no quadro 3 da nota técnica do SRT. Em uma das ocorrências envolvendo o cliente da OHE Belo Monte, de acordo com o apresentado pela CELPA, a analisação do cliente no canteiro de obras estava prevista para janeiro de 2012, e ocorreu somente em 2013. E também foi encaminhado o contrato do sistema de distribuição, cujo do cliente consórcio construtor, firmado em março de 2012, considerando o montante de uso de 150 kW no horário de ponta e de 12 megawatts, acho que aqui é megawatt, megawatt, né? No horário fora de ponta, a partir de agosto de 2012. Em sua análise, a CRT concluiu que não há o que se falar em desconsideração dos valores de PIS, uma vez que a situação verificada é decorrente da gestão da distribuidora no atendimento ao pedido de ligação nova e na contratação de clientes de grande porte. Ressalto-se que é uma atribuição da distribuidora a tomar ações necessárias para a gestão da contratação do uso do sistema de transmissão, inclusive atuar na eficiência do atendimento aos seus grandes clientes, não tendo corrido situação excepcional que pudesse justificar a ineficiência contratada. Em relação ao atraso de obras de transmissora e os demais itens, que também envolvem a situação atípica de rede básica, não há questionamento da transmissora agora em sustentação oral. E o voto estava em bloco. Então, se os senhores permitirem, a gente foca nesses dois argumentos. Então, primeiro, de fato, precisa ser pontuado aqui que há uma mudança de entendimento em relação ao que foi aplicado a SEB e a SEMAR. Mas a gente entende na relatoria que não se tratava de uma questão pacificada e que a gente tem o direito da... Embora tenha que se prevalecer o princípio da segurança jurídica, da alguma segurança, a gente precisa também dispor de normas que sejam práticas e de uso efetivo. Então, o que a gente propõe aqui é que se aplique, para o caso concreto e doravante, a fórmula da 399. Não retroaja mais os efeitos da 666, porque, como a gente não tem identificação dos pontos, se torna um trabalho muito complicado identificar se aquela... de fato foi uma contratação de confiabilidade, ex-ante definida, ou se trata apenas de um arranjo conjuntural para depois do fato ocorrido. O que fica muito difícil da gente analisar. Em relação ao trazo de alta mira, a gente entende que é um precedente muito complicado para abrir. Tem vários casos de grandes clientes entrando e aí tem que ter um acompanhamento mesmo. Embora que seja excepcional, a gente mantém o entendimento da SRT. Como resultado disso tudo, é importante ressaltar que a gente reconheceu o evento da rede básica, como é típico. É isso, não é? Deixa eu ver aqui. Reconhecemos um, que aí a penalidade cai para 3 milhões e não 6. Consumidor, não é? Bem aqui. Deixa eu ver. Então, em relação à rede básica, foi uma ocorrência em abril de 2013, envolvendo o ponto de conexão de Ruralopes. Durante a instrução do processo, ficou comprovado que a ocorrência acima foi consequência de as situações tomadas pela própria CELPA, para mitigar problemas ocorridos na rede básica, no Tramo Oeste, e evitar a reincidência de desligamentos. E providenciou, por recomendação do INS, em 26 de agosto de 2013, a transferência do horário de ponta do consumidor industrial, está que se empasa, visando a redução do consumo do período crítico para o Tramo Oeste das 13h30 às 16h30. Para chegar a essa conclusão, a SRT analisou os registros de medição de 2012 e dos meses de agosto de setembro de 2013, encaminhados pela concessionária. Assim, observou que as demandas ajustadas, ou seja, deixando de considerar a transferência de carga do cliente para o horário de ponta, está verificada nos horários de 14h15, 14h30, 14h45, no dia 9 de setembro, e nos horários de 14h30, 14h45, 15h15, 15h15 e 11h de setembro de 2013, superariam os 90% de murcho contratado. Em outras palavras, não ocorreria a sobrecontratação constatada, conforme pode ser observado pelas tabelas presentes na nota técnica. Portanto, constatada a situação excepcional relacionada às condições de atendimento do Tramo Oeste, foi cancelada a cobrança de PIS relativa ao ano de 2013 para o ponto de Rurópolis. Então, essa situação atípica da rede básica, nós acatamos. Então, como o resultado do processo como um todo, diante do exposto que consta o processo 48.500.0011.11.2017.1935, eu volto por conhecer do PIS de Reconsideração interposto pela CELPA em face do espaço 3.949, que determinou ao Operador Nacional do Sistema a cobrança das parcelas da ineficiência por sobrecontratação apuradas no período de 2011 a 2014 para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, de modo a cancelar a cobrança das PIS apuradas no ponto de conexão de Rurópolis, 138 KV, em 2013, e para os pontos em conexão em Larajal, 69 KV, e Oriximiná, 108 KV, em 2014, e manter a cobrança da PIS apurada para o período de 2011 a 2014 para os demais pontos de conexões da CELPA, e atualizar o valor total da PIS dos pontos de conexões no item 2, os que remanesceram, para R$ 3.295.348,61, a preço já de junho de 2017. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o relator também. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CELPA em face do despacho 3.959, de 8 de dezembro de 2015, que determinou à ONS a cobrança das parcelas de ineficiência por sobrecontratação PIS apurados no período de 2011 a 2014 para, no mérito, dar-lhe provimento parcial no sentido de cancelar a cobrança das PIS apuradas para o ponto de conexão Rurópolis, 138 KV, em 2013, e para os pontos de conexão Laranjal, 69 KV, e Oriximinar, 138 KV, em 2014. Manter a cobrança das PIS apuradas no período de 2011 a 2014 para os demais pontos de conexão da CELPA e atualizar o valor total da PIS para pontos de conexão do item 2 para R$ 3.295.348,61, valoreça a preços de junho de 2017. Bem, eu vou propor que a gente interrompa a reunião e retornaremos às 14h30. E aí Obrigado.